Olha aquela, parece uma girafa. Aquela é um coelho. Mesmo. E olha aquela ali gigante. Parece filmes em 4K. Downloads super rápidos, lives sem interrupções. Jogos online, streaming. O 5G da NOS já cobra todos os concelhos de Portugal. Onde quer que passes o verão, estás coberto pela rede móvel 5G mais rápida do país. NOS.